Três assaltantes surpreenderam uma senhora e levaram dela bolsa e um celular. Mais um crime em plena luz do dia na região central de Maringá. Mariana Loturco traz os detalhes pra gente dessa ocorrência. E tem uma coisa, né? Não é aquele mesmo caso que nós mostramos do Igor Kramer, tá? Só pra deixar claro. É outro caso. Roda aí. A senhora de 60 anos, por volta das duas da tarde, estava indo até o trabalho. Levava, como de costume, a bolsa e o celular. Depois de sair de casa, deu poucos passos até a esquina. Foi quando ela foi abordada por três assaltantes. Estava saindo pra trabalhar e saia assim, normal, como sempre sai assim. Quando chegou na esquina, veio um cara correndo pro meu lado, fazendo, sei se eu tava, com arma mesmo. A senhora foi ameaçada. Um dos suspeitos simulava estar com uma arma embaixo da camiseta. Falando, passa tudo, passa o celular, passa, dá essa bolsa. Eu dei minha bolsa assim e fica quieta, senão eu vou te dar um tiro. Dá o seu celular. Eu falei, tá tudo aí dentro da bolsa, tudo aí dentro da bolsa. E daí pegou e fica aí quietinha. Se chamar a polícia, eu te dou um tiro. Antes de levar os pertences da senhora, os três suspeitos já teriam assaltado a um casal. No final da Avenida Horácio Ricanello. As vítimas estavam muito nervosas, por isso preferiram não gravar. Mas elas contam que também foram ameaçadas, já que o suspeito fazia menção de estar armado. Depois dos roubos, as vítimas acionaram a polícia. Os três suspeitos foram encontrados e conduzidos até a delegacia. Eles vão responder pelo crime de roubo. Apesar dos suspeitos terem sido detidos, a senhora, que foi vítima, continua com medo. Parece que em qualquer esquina que você vai, você pode ser assaltado, né? Porque foi, né? Na esquina de casa fui assaltado.